Quero Nesta Noite Peixinho, frase de carinho sob meus ouvidos Sem parar o beijo, tire seu vestido E deixe meu corpo sentir seu calor Depois se despida, fica enlouquecida, é tão sensual Se entrega inteira, de toda maneira Sem preconceito, libera geral Me xinga, me adora, me corta de esfora Como se estivesse tomando um vagão Me beija na cara, me arranha, me tara Me põe na cocheira do seu coração Sou um puro sangue que você cavalca quando bem quiser Tô sempre arriado para ser montado por você, mulher Me use e abuse, pois sou seu bicho de estimação Pois o seu amor é minha razão Me deixe fechado no seu coração Depois se despida, fica enlouquecida, é tão sensual Se entrega inteira, de toda maneira Sem preconceito, libera geral Me xinga, me adora, me corta de esfora Como se estivesse tomando um vagão Me beija na cara, me arranha, me tara Me põe na cocheira do seu coração Me põe na cara, me corta de esfora Como se estivesse tomando um vagão Me põe na cara, me corta de esfora Como se estivesse tomando um vagão Me põe na cara, me corta de esfora Como se estivesse tomando um vagão